Então, eu vou começar te mostrando o que eu tenho pra receitinha. Eu vou fazer uma paçoca, bom, eu pretendo fazer uma paçoca, que eu vi na internet, que usa bolacha, né? Aí eu peguei já ela de coco, a bolacha maisena, então acho que essa bolacha aqui, ela é com coco. E essa daqui, além de coco, ela tem amêndoa, tá vendo? E coco, amêndoa e macadamia, não, avelã, avelã, razonante, é avelã. E aí eu peguei um pacotinho de amendoim, pra fazer, eu acho que eu vou fazer pé de moleque de copinho. E peguei duas latas de leite condensado. Normalmente eu compro dessa marca, da Morinaga, mas só tinha uma lata lá, daí eu peguei a outra da Nestlé. Então, essa daqui é as comprinhas pra receitinha. E agora para os trajes, ó, sacolinha do Daiso, que é a Coin Shopping, né? Eu peguei dois tecidos desse aqui, de flor, que ele tem essa medida aqui, 50 por 80, então eu peguei dois. E eu peguei dois desse xadrezinho com rosa e verde. Peguei essa rendinha aqui, ó, pra fazer alguma, sei lá, enfeitar isso daí. Peguei duas linhas pra minha máquina, linha branca. Peguei esse saquinho de botão, todo colorido, tá vendo? E tem alguns com formas diferentes. Esse girassol aqui eu vou fazer xuxinha. Vou fazer igual pra mim e pra Elisa, ó. Xuxinha pros cabelos. E aí eu peguei esse, sei lá, esse quinteto de linha. Linha não. Ai, como chama isso aqui? Fitinha, fitinha, fitinha assim, ó, de cetim, pra fazer a roupinha. Eu quero tentar fazer a roupinha da Elisa, vamos ver se eu consigo, né? Vários vídeos de inspiração no YouTube. Eu tô super animada e também vou enfeitar as colherzinhas e os copinhos onde eu pretendo colocar os docinhos. Ah, eu comprei uma coisa aqui, ó. Tá vendo? É uma cortina, só uma parte. Custou cinco dólares uma parte e ela é um metro por dois. Mas sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer capa pra caminha da Nami da Sora. Eu fiz aquela que eu tava pretendendo fazer, eu fiz, eu vou te mostrar. São pra esses puffs aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, eu fiz com um elástico aqui. Aí enfio o puff aqui dentro. Porque tá muito quente e elas não tavam deitando nas caminhas delas. Aí depois que eu coloquei o lençolzinho, elas começaram a deitar, né? E aí essa daqui, ó, ela tem zíper porque é tipo uma capa mesmo de almofada. Porque era a capa do futão. Lembra que eu fiz aquele futãozinho pra Serena, pra Elisa deitar lá no fundo, que ficava dentro da piscininha? Aí eu aproveitei o que sobrou do tecido e ainda deu pra eu fazer as capas pra Nami e pra Sora. Mas, como aquela cortina não tem zíper, né? Que é uma cortina. Isso daqui era uma capa de futão. Eu vou fazer nesse esquema aqui do elástico aqui. Ai, meu Deus do céu. Que louca linda, mamãe. É muito calinhosa, é muito calinhosa. E aí a minha cama fica linda, tá bom, gente? Porque estava muito quente. Quer dizer, está muito quente. Né? Amanhã eu vou dar banho nelas. Amanhã eu vou dar mais um banho pra ficar cheirosa e fresca. Porque, nossa, está muito quente. Então, aquele tecido eu vou fazer mais capinha, né? Então, nossa, eu gosto muito de costurar. Ó, tá vendo? Sai um pouquinho. Mas, Sora Maria, é só a gente usar assim, ó. Né? Viradinho lá que fica bom. Né? Melhor do que peludo nesse calor. Né mesmo, Sora? Eu tomando o café da manhã dela, panqueca, pão, geléia de frutas vermelhas e morango e água. E eu vou, são 7 horas e 49 minutos, eu vou aplicar insulina. Vou comer bolo hoje, então eu preciso de um pouco mais de insulina. Normalmente eu como só uma coisinha, eu preciso de 3 doses, por aí. E, então, vou aplicar. Vou deixar fazer um pouquinho de efeito, porque o bolo normalmente perde pra insulina. Então, eu deixo baixar um pouco mais. Esperar uns 15, 20 minutinhos pra poder comer. E esses 15 minutinhos, 20 minutinhos, hein, que eu espero, eu vou passar, tipo, só um rolinho na casa. Porque eu tô limpando a casa à noite, né, como eu te falei. Mas sempre fica uma coisinha ou outra, pelinho, dananá sossô, uma sujeirinha. Olha aqui, o Renato fez um escorregador pra Elisa, pro bichinho vim escorregando aqui. Às vezes tem matinho, ó, tem uma laranja caída que a Elisa tava brincando, tem um cisco ali. Então, eu passo um negocinho de teipo, arrola o adesivo no chão, dou uma arrumadinha, troco a toalha da pia, lavo a pia. E daí, depois eu vou tomar o meu café, que dá pra cá. Agora sim, sentei, são 8 horas, 8 horas, hein, Pão. Sentei, aqui tá o saco, aqui das comprinhas. Eu quero ver se hoje, agora de manhã, eu pretendo ir no Ria Coen Shopping. Não seria pra comprar os copinhos, que eu vou fazer doce de copinho, pra poder enfeitar. Então, é isso. É, pra Elisa, né? E agora eu vou tomar o café e anotar umas coisas aqui, fazer a lista de compra, essas coisas, mas é rapidinho também. E aí, de manhã, eu já preparo o jantar. Vou fazer carne picadinha hoje pro jantar. Mas é isso, vou tomar o café aqui rapidinho e daqui a pouco a gente se fala. Olha aqui que eu vim te mostrar, não sei se você lembra, olha só. Há muitos anos atrás, esse vasinho fui eu que fiz. Ó, e essa plantinha eu comprei ela morta e ela solta flor todo ano, olha como ela cresceu. Alguém lembra desse vlog? Se você é bubia antigo, você viu que eu comprei por 50 centavos porque ela tava morta. Aí eu vim, plantei, cuidei dela e olha como ela tá. Minha nossa, aí eu dei esse vasinho pra ela, que fui eu que fiz tanto o pratinho de fora como o potinho quando eu fazia aula de cerâmica. Vou colocar uma água nela, porque eu acho que ela tá precisando. E aí ela fica aí, olha, tá 25 graus aqui dentro de casa. Ah, e essa pedra? Olha, eu fui pra praia de Shimoda muitos e muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, e primeiro eu achei essa pedra. Com esse buraco. E aí eu caminhei, tipo, bastante, né, e depois eu achei essa pedra, olha só. Então eu aguardo aqui. Cadê o bebê? Que bebê, filha? Esse. Ah, esse é da mamãe, né? E a Elisa adora pra pegar, mas essa pedra é muito especial, ela tem que ficar aí, tá, filha? Da mamãe, né? Vamos pra lá? Vem. Ô, totototô. E olha hoje o desenho que Renato fez pra ela. Aqui tá a Sora e a Nânia, ali embaixo, ó. Embaixo do pé de maçã, aí tá a Elisa, mamãe, papai e essas nuvens, ó. Ai, ai. E ali tá a minha lista, eu tô fazendo uma lista. Adoro fazer lista. Adoro anotar bloquinho, pensar, sabe? Adoro papel, meu Deus, eu tenho que me controlar muito, porque aqui tem, no Riacomã Shopping, tem muito papel, tem muito papel, coisa de papilaria, eu fico louca pra comprar. Tô fazendo carne picadinha, porque eu tô deixando tudo organizado aqui pra sair, pra ir no Riacomã Shopping, pra comprar as coisinhas, pra terminar, pra poder fazer a decoração do copinho e da colherzinha. Ai, escova do tic-tac, depois eu morro. Dez não, nove e meia, nove e quarenta da manhã. Agora são nove e quarenta, eu tô aqui sentada com a Elisa. Eu já tô pronta, eu fiz um aniguiri pra ela, já cortei meu lancinha. Eu já tô pronta e eu vou desse jeito mesmo, que você tá vendo, Bubi, ó. Um short, assim, uma camiseta. Eu tô com uma... Opa! Eu tô com uma camiseta e um short jeans, e a Elisa tá com um body e um short jeans, mas a gente tá aqui curtindo o amor, sabe? A gente tá aqui, tipo, tentando fazer barulho de índio, assim, ó. É, eu tô... Ela gosta que eu faça e a gente tá fazendo. A vida tá muito fácil. Como chama? Pois é. Como chama? A gente tá aqui tentando fazer... Esse daí é o Watanabe. E a gente tá querendo fazer barulhinho de índio, tá? Aí que eu tô decidindo aqui se a gente vai sair às dez ou se a gente vai sair já. Porque a gente tá com preguiça. Né, Elisa? E olha meu rabicó de mola. Rabicó de mola. Nem dá pra fazer um rabicó, mas eu fiz, porque... Menina, eu tenho tanto calor que... Opa, filha. Eu tenho tanto calor que eu não aguento, eu tenho que prender o cabelo. Por isso que eu cortei o cabelo, porque, tipo, aquele cabelo comprido não me serve de nada. Porque ele fica o tempo tendo preso, né, Elisa? Ai, que cotovelo gostoso. E eu te amo. Eu amo a Elisa. Cotovelo. Cotovelo gostoso. Ai, mas eu não aguento, gente. É lindo demais. Quero morder esse cotovelo. Quero morder esse cotovelo, porque ele é delicioso. É um cotovelo muti-muti. Bem gostoso, receado de... Muti-muti. Muti-muti, receado de amor. E fazer muti-muti. Muti-muti-muti-muti-muti-muti-muti-muti-muti. Então eu volto com novidades quando eu tiver alguma, tá bom? Agora são 10 horas e 12 minutos e a gente vai sair de casa agora. Eu vou no Hyakuen Shop e no Shimamura, porque eu acho que eu vou comprar um topzinho. Uma blusinha lá pra poder colar na sainha. E eu achei uma sainha pronta lá em casa. Depois eu vou... Aqui em casa. Eu ainda tô aqui em casa. Depois eu vou te mostrar. E eu acho que eu vou customizar essa saia. Então eu vou comprar uma blusa branca pra mim e uma pro Renan pra poder customizar mais ou menos com o mesmo tecido. E é isso. Estamos saindo de casa agora. 10 horas e 13 minutos. Eu tô dormindo e eu vou fazer a capa, ó. Eu já cortei. E aí eu passei os alfinetes aqui nessa parte onde eu vou passar o elástico. É bem simples de fazer. Tipo, eu só vou costurar quadrado. Antes eu vou fazer o lugar do elástico e depois fechar. E é bem simples. Vou fazer blusas iguais. Tá andando aí pra sala. Beleza, tá ali, ó. Nem almoçou ainda e quis dormir. E aí, então, eu vou aproveitar. E depois, se der tempo, eu vou customizar. Eu vou customizar primeiro, né? Mas é que eu quero fazer a capa. A capa é mais rápido. Eu vou usar essa sainha aqui, ó. Eu ia fazer, né? E com essa blusinha, eu acho. Não sei. Que é uma blusinha que ela nunca usou. Mas aí eu vou esconder esse negocinho aqui e tudo. E a minha é essa. Tipo, pra ficar mais ou menos igual, sabe? Aí eu vou customizar as blusinhas iguais. Tô pensando em fazer isso. Mas eu vou te mostrar como é que vai ficar. Olha só. Consegui fazer a capa. Fiz essa blusa aqui, ó. E nada mais é do que um quadrado, né? Com um elástico aqui, ó. Tipo um saquinho, tá vendo? Não tem segredo nenhum. E dessa vez, eu não culturei o elástico aqui, ó. Da outra, eu fechei, tá vendo? Pra se o elástico estragar, eu consigo trocar. Essa aqui tá meio mal acabada, né? Tô vendo aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. O acabamento dessa aqui tá melhor. Mas eu não sei costurar, tá? Eu gosto de costurar, mas eu não sou nada, assim, profissional, não. Eu tento. Eu vou melhorando com o tempo. Mas um dia eu quero fazer um curso. Eu vou trocar pra ver como é que ficou. Uma gracinha, né? Gostei bastante do resultado. Você gostou, Nani? O que você achou da sua capa? Agora temos capas. Podemos lavar e trocar durante a semana. Isso é muito bom, né? Cara da sorte. Ai, meu Deus. E aí, Nani? Tá aprovado? Hum? A senhora gostou? Gostou, né? Aí eu posso fazer, nossa, diversas formas. Por que eu não fiz isso antes, meu Deus? Aqueles puffs eu sofria tanto lavando. Olha, ficou ótimo. Bom, eu achei. Tem? Tem sim. Olha aqui. São 15h para as 3h e a gente vai almoçar. Elisa acordou. O quê? Coentro. Quer coentro? Eu te dou uma folha de coentro. Dozo. Ai, ai. Vamos lá. Isso. Agora vamos almoçar. E depois eu vou te mostrar as coisas que eu fiz. Né, Elisa? Estou muito animada. Yami, yami. Yami, yami. Hum, itadakimasu. Sabe fazer itadakimasu? Não. Não? Como é que faz? Mostra pra mim. Itadakimasu. Elisa tá aqui pintando e assistindo Galinha Pintadinha pra eu poder costurar. Mas eu já vou parar, porque olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Tchau. Quer desligar. Hum, a mamãe já vai desligar. Quer dizer, ligar, né? Você quer ligar, né? A gente já vai ligar. Aí, eu tô fazendo a minha saia, ó. Decidi fazer uma sainha pra mim. E aí, eu tô fazendo ali. Já tem mais um babado. Mas não vai terminar. Não vou terminar hoje. Porque olha isso. Elisa quer o quê? Mamãe vai te dar um pouco de calo. Né? Não quer dar. Tá bom. Então, vamos descer. Então, eu vou juntar isso aqui. Vou pegar a Elisa. Vou dar uma arrumada aqui. Né, Elisa? Não, eu não quero colo. Quer colo? De cucuça. Colo de cucuça. Olha só. Tô passando o rolo. Hã? Tô passando ele fora. Ah, tá passando ele fora. E tudo que eu faço, ela quer fazer, ó. Aí, tem aquele pequeno que é o rolo da Elisa. Ai, ai. As meninas estão ali tomando a fresca. Olha como que a grama tá verdinha. E eu tô limpando aqui, ó. A sujeira já guardei, mais ou menos. Aspirei aqui. Ainda tá lincendo tudo, ó. Aí, eu vou juntar. Vou separar, porque eu tenho que terminar, né? Provavelmente tá bom. A gente já tá limpando ali fora. Ah, tá limpando ali fora? Obrigada. Tá limpando ali. Ah, tá. Então, provavelmente tá bom. Vou ter que comprar mais tecido, né? Elisa, cuidado aí, tá? Só em cima do tapetinho, por favor. Limpado. Tá bom. Limpa com cuidado, tá? Realmente tá bom. Vou ter que ir no Reacom Shop e comprar mais tecido. Porque eu quero fazer mais uns babadinhos. E ainda quero... Vou ter que customizar a minha blusa, a blusa da Elisa, a blusa do Rena. E eu quero fazer tudo no mesmo tom. E eu espero realmente que eu ache. Mas provavelmente tá bom, eu vou achar. É que lá nessa loja eu peguei os dois que tinha. Mas em outra loja, com certeza tem. Porque aqui, na minha cidade, tem duas lojas do Daiso. Ele tem mais outras por aí. E aí a gente vai peregrinando, menina. É desse jeito, nesse estilo. E aí eu vou comprar também esse babado aqui, ó. Porque eu achei que ficou bem bonitinho o acabamento daquele... Aquela fita de babado. E eu quero pôr na minha, na do Rena. Não, na do Rena eu não vou pôr esse babado. Talvez eu coloque no bolso aqui. Eu vou fazer um bolso numa camiseta pra ele. E vou colocar um girassol. Essa é a ideia. E aí na minha roupa, na... Eu acho que no meu cabelo e no da Elisa eu vou colocar girassol. Essas são as ideias. Elisa, não, filha. A Elisa foi lá e pegou a cama da Nanami e da Sara. Elisa traziu. É trouxe, meu amor. Elisa trouxe. É pra Nanai só só deitar aqui? Sim. Coloca aí, então. Você gostou, filha, da capa? Você achou bonito? Bonita. Ai, que bom. Ficou bonita? Não, vamos ver aqui. Hum, eu... Ele está na cama da... Ele está dormindo. Ai, filha, não pode, meu amor. Só o homem aqui dormindo. Hum. O meu senhor amado, né, Elisa? Pode ter escada. Hum. Pode ter escada. Deixa eu terminar aqui. Deixei as coisas tudo ali na escada e já já a gente se fala, tá bom?